A gente vai continuar falando do assunto porque tem uma novidade para você. Olha, Alagoas passou de mais de 20 mil casos de estelionato em 2021 para quase 25 mil em 2022. É por isso que agora o Estado tem uma delegacia específica para esse tipo de crime. O Ivan Lemos vai falar ao vivo conosco agora sobre onde vai funcionar essa delegacia e como vai ser feito o trabalho de investigação da polícia. Muito boa noite, Ivan. Isso, Bia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Essa delegacia funcionou em uma semana, mas existe uma diferença nas investigações. Serão dois tipos de investigações a partir de agora. Esses casos que a gente viu na reportagem, eles permanecem com o distrito policial comum, onde eles foram registrados. Essa delegacia nova, ela vai investigar golpes aplicados, casos de estelionatos aplicados, que ultrapassam cento claros mínimos. E é importante passar essa informação porque serão dois tipos de investigação a partir de agora. Essa delegacia já está funcionando há uma semana. Quem está à frente desse trabalho é o delegado Lucimério Campos, com quem eu converso agora ao vivo. Delegado, boa noite. Há uma semana já funcionando, então existe essa diferença. Essa delegacia aqui são para crimes, digamos assim, com maior volume financeiro? Boa noite. Boa noite, Beatriz. É bom esclarecer para a população. De fato, é uma delegacia nova. Ela foi criada o ano passado por meio da lei delegada. E agora, no mês de março, a delegacia geral, através do delegado-geral Gustavo Xavier, ele resolveu regulamentar o funcionamento dela. Então, a população vai continuar sendo atendida pelas unidades para confeccionar o boletim de ocorrência. Os casos que virão para a delegacia de estelionatos serão os casos acima de 70 salários mínimos, mas não só esses. Os casos em que o estelionatário, ele geralmente não comete um golpe único. Ele sai cometendo golpes a várias vítimas. E quando a quantidade de vítimas for, alcança esse patamar, o prejuízo dessas vítimas alcança esse patamar, que seriam os estelionatos em série, também serão atribuição dessa unidade. E por que é assim? Porque a demanda de estelionatos do Brasil hoje é muito grande. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem catalogando esses casos. E de 2018 até 2023, que é quando fechou a estatística, se observa que a cada uma hora são cometidos 208 golpes no Brasil. E como você falou aí no início da reportagem, a Lagoas em 2021 tinha 20 mil golpes. Em 2022 já subiu para mais de 24 mil golpes. 2023 vai fechar com um número ainda maior, porque é a nova modalidade criminosa. Então, com as facilidades hoje da comunicação por meio das redes sociais, os bandidos têm inclusive migrado para os crimes violentos, para esses crimes. A gente está funcionando há uma semana e já temos uma quantidade razoável de B.O.s. E um dos casos que eu já estou encerrando, ele diz respeitar esse golpe serial em que o indivíduo, como a Beatriz falou, no site conhecido de vendas, ele saiu lesando várias vítimas. E esse tipo de golpe é muito comum ainda aqui na capital e com certeza no Estado. Aproveitando que o senhor falou isso, quantos golpes estão sendo investigados já por essa delegacia? Tem uma semana de funcionamento, né? Quantos golpes e qual o perfil desses golpes hoje? Como eu falei no início, o crescimento é exponencial. Então, nós começamos a funcionar, já foi publicado no diário oficial o regramento da delegacia e a partir daí nós já começamos a receber diversos B.O.s de pessoas lesadas, inclusive com valores acima de 170 salários mínimos. Hoje um veículo, por mais barato que seja, já até alcança esse valor. E nós temos 15 casos já aqui na delegacia, alguns já em andamento, esse primeiro já está quase concluído e com diversas modalidades de golpe. Hoje, infelizmente, nós temos um aumento criativo dos indivíduos do Brasil afora muito grande para golpistas e eles agem de diversos estados do Brasil fazendo vítimas em Alagoa. Então, nós mobilizaremos o aparato da delegacia para inclusive alcançar essas pessoas que estão fora de Alagoas, mas por meio das redes sociais criam perfis falsos e acabam alcançando os alagoanos. Esses golpes pela internet principalmente, a gente sabe que a internet é fácil de identificar quem está do outro lado, mas os bandidos hoje eles usam de artifícios que até dificultam o trabalho da polícia. Qual o perfil hoje dessas pessoas que aplicam esse tipo de golpe? O que eles fazem para tentar enganar a polícia? O perfil é de uma pessoa que hoje já consegue manusear bem as ferramentas eletrônicas, os dispositivos. É muito fácil você criar uma rede social fake, infelizmente a gente tem essa facilidade de criação dessas redes. E aí a população que ali consome esses sites caindo nesses golpes. Então, são perfis de pessoas mais jovens que muitas vezes não estão aqui e também tem um detalhe de se valerem de outras pessoas para poder diluir o dinheiro do golpe. Então, geralmente o golpista está usando o dado de alguém que está emprestando uma conta. Também tem que ser responsabilizada como mistelionatária, porque o dinheiro vai para uma conta, rapidamente ele já vai para outra conta e para outra conta, que são as contas que a gente chama laranjas, que são pessoas que emprestam para facilitar a dificuldade da recuperação dos valores. Então, essas pessoas também fazem parte do golpe e quando a polícia os identifica, também são responsabilizados, tanto quanto o autor que criou o golpe inicialmente. Vale a gente reforçar aqui que o estelionato não é só aplicado pela internet, também existem outras modalidades que são investigadas. Isso, a gente tem também ainda, hoje em menor número, mas existe ainda a modalidade do estelionato presencial, que é aquele em que o estelionatário usa do artifício ou do ardil ali da lábia, da conversa, para enganar a pessoa pessoalmente, para facilitar a aplicação do golpe, levando aquela pessoa a erro. Ainda existe, mas hoje a estatística já nos mostra que 70% dos golpes são cometidos pelas redes sociais. Por isso é importante também, que é uma das funções da delegacia, essa prevenção, essa conversa diária com a população por meio da imprensa, para estar alertando sobre novos golpes no mercado, porque a gente acredita que ainda vai ser a forma mais eficaz de combater o estelionato, é orientar a população sobre a existência de um golpe tal, que a população não venha a incorrer nele. O senhor estava me contando que no ano passado foram 1.200 crimes de estelionato por mês, em média, em 2023. Existe uma, a Beatriz falou no início, sobre solucionar esses casos. Existe uma taxa de investigações concluídas, de prisões, que vão de acordo com esses números? É, nós temos o ano de 2023, fechou só a capital com mais de 1.200 registros de estelionatos por mês. Deu mais de 15 mil casos no ano de 2023. As delegacias distritais, elas conseguem elucidar aqueles estelionatos de menor vulto, que o crime tem estelionatários locais. Algumas outras investigações aí, bem-sucedidas, também alcançam outros de fora do Estado. Mas, quando você tem uma estrutura dedicada só a investigar aquele tipo de crime, certamente os resultados serão bem melhores, que é o que a gente acredita que essa nova unidade vai trazer para a população. É importante também a gente registrar que, apesar de estar começando, ela já reuniu a expertise dos próprios distritos policiais, que já enxergavam essa necessidade para que possa fazer um trabalho conjunto com eles. E nós estamos fazendo também um trabalho de estudo dos golpes mais comuns, para que a gente já possa de imediato, em pouco tempo, já estar trazendo para a sociedade aí algumas orientações, enquanto as investigações vão ser desenvolvidas, porque aí já requer um pouco mais de tempo. O senhor falou em orientações, então é sempre a pessoa que recebeu uma ligação estranha, uma mensagem estranha, ficar ligado, porque aquilo ali pode se tratar de um golpe, sempre desconfiar quando aquele número não é conhecido, quando a pessoa não conhece quem está do outro lado, né? Sim, o principal ator da prevenção contra o estelionato é a própria vítima. Ela tem que, de certo modo, ter uma atitude de desconfiança hoje, tendo em vista que a imprensa divulga diariamente a notícia de vários golpes, como acabou de se anunciar aí no início do programa. A vítima tem que ter um mínimo de desconfiança hoje, principalmente para realizar compras por meio da internet. O ideal é que ela só compre em sites que ela tenha sido recomendada, em que ela já conheça alguém que comprou, seja sites, sejam redes sociais. Ela não se aventura em contas que ela encontra no Instagram, porque a possibilidade dela cair num golpe é muito maior do que ela ter a compra bem-sucedida. Então, esse é o primeiro passo. Ela desconfiar sempre e, sempre que possível, preferir a compra pessoal, aquela em que você se dirige à loja. Mas, obviamente, quando a pessoa tem algo de interesse na internet, então que ela procure saber de pessoas que já compraram naquele site. São pessoas que estão seguindo, se já fizeram alguma busca, alguma compra bem-sucedida. Se não tem ninguém que ela conheça na rede social dela, seguindo aquela conta, a probabilidade de ser um golpe é bem razoável. Então, só reforçando, uma delegacia nova, funcionando há uma semana, mas as pessoas podem continuar procurando os distritos policiais e os casos serem encaminhados para cá, não é isso? Exatamente. Todas as delegacias de polícia têm a obrigação de recepcionar as pessoas que foram vítimas, confeccionar o BO e, quando os casos forem do patamar dessa unidade, eles serão direcionados para cá, já para serem ouvidas e se iniciarem as investigações. A confecção do boletim de ocorrência pode tanto ser feito nas unidades, como também pela delegacia virtual. A pessoa pode entrar no site da Polícia Civil, clicar lá e fazer que o BO, se for o caso da delegacia de estenato, será direcionado imediatamente para cá. Nós entraremos em contrato com a pessoa para ouvi-la e iniciar a investigação do caso dela. Delegado Lucimero Campos, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, uma delegacia nova em funcionamento há uma semana que investiga principalmente esses casos de estelonato que ultrapassam 70 salários mínimos, seja no golpe individual ou em conjunto. A delegacia aqui funciona aqui na DHPP há uma semana, mas as pessoas podem continuar fazendo registro de ocorrência na delegacia. Mais próxima.